Fala galera! Seja bem-vindo a todos no canal. A pedido da galera aí nos comentários, mandou trazer aqui mais um vídeo, mais uma edição sobre o Sorte Online. E então galera, tá chegando setembro, vai ter uma edição especial aí da Independência. E daqui até lá, duas ou três semanas, eu vou estar fazendo aqui uma vez na semana a edição do Sorte Online pra vocês. Se gostar do vídeo, já vou pedindo que dá o like, se inscreva no canal se for inscrito e compartilha esse vídeo pra mais gente tá assistindo. Fechou? Eu vou usar aqui o gravador de tela do telefone, então vai ficar um pouquinho a tela meia curta. Mas é isso aí, nesse vídeo eu vou trazer explicações, muita dúvida da galera aí como que faz pra se cadastrar, como que faz pra poder jogar. Qual o tipo de jogo que tem a possibilidade maior pra ganhar. E durante o que eu for fazer meu jogo aqui, eu vou tentando tirar a dúvida da galera. As dúvidas que eles estão me mandando aqui no canal, nos comentários aí dos vídeos, eu vou trazer aqui pra vocês. Fechou? Então, vamos lá pro vídeo. Eu fazendo o meu jogo aqui no Sorte Online, usando o aplicativo. E ensinando a vocês também como que jogar a pedido da galera. Pronto galera, resolvi gravar aqui no meu computador. E bom, esse aqui é o site. Do Sorte Online. Muita gente perguntando se o site ou o aplicativo são iguais. Sim, são iguais. Tanto você criar a sua conta aqui no site ou criar no aplicativo. É a mesma coisa, vai entrar, vai conseguir fazer o jogo, vai ver os resultados. Vai fazer transferência do saldo tranquilamente. Então, se for a primeira vez que você vai acessar o Sorte Online, você tem que vir aqui em cadastrar. E fazer sua cadastro aí, normal. Igual você faz no outro site qualquer. E se você já é cadastrado, vai fazer o seu jogo, você clica em entra. Ou pode já vir aqui direto e digitar aqui o seu e-mail ou o seu CPF e sua senha que você já cadastrou. Vou começar aqui então. E passando, viu galera, aqui porque são dados pessoais. Peraí, 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 deixa eu voltar aqui. Que é o caminho entrar e eu acabei clicando em cadastrar. Deixa eu colocar aí em entrar. Tem tanto tempo, já não sei se vai funcionar aqui. Mas vamos entrar lá. Beleza. Consegui entrar. Entrei aqui. E ele está pedindo para me atualizar alguns contatos aqui, galera. Então, vou fazer essa atualização aqui rapidinho. O que já está aqui, já está correto. Os meus dados do mesmo. Só vou atualizar. Aqui tem um tempinho que eu não entro nesse site pelo computador. Então, ele quer reconhecer para você e é eu mesmo, tá? Questão de segurança. Beleza. Aqui pode ver que já está a minha conta. Não que João. Eu tenho um saldo aqui. R$2,94. E aí, galera? Agora é contar com a sorte que você pode escolher o jogo de sua preferência. Beleza? E é isso aqui apresentando o site para vocês. Eu hoje, como está aí, como eu falei o vídeo, eu vou fazer um jogo aqui. É ensinando para vocês, eu vou fazer um jogo. Eu quero que vocês aí... Vou pedir para vocês deixar aquele like. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Para mais vídeos igual esse. A galera já pediu para a gente estar trazendo um vídeo aqui do Sorte Online. Que tem muito tempo que eu postei um aqui apresentando o aplicativo. E agora, galera, nessa pandemia que está aí, muita gente querendo evitar aglomeração lá nas filas da loteria. Esse aqui é um ótimo site, tá? Vou usar há muito tempo. Apesar que tem tempo que eu não entro, mas eu uso ele há muito tempo. Conheço há muito tempo. Eu vou ver se eu deixo o card aqui em cima. Do vídeo que eu tenho aqui. Do aplicativo Sorte Online. Beleza. Então, vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou escolher o meu jogo. Para escolher o jogo, galera, você vem aqui em loterias. Aqui tem todas as coisas que você quer jogar. Tranquilo? Eu vou escolher o Loto Fácil. Aqui ele pergunta... Está direcionando. A internet está um pouquinho lenta. Beleza. Está aqui, Loto Fácil. A Loto Fácil está pagando 3,5 milhões. E aqui tem todas as opções. Eu posso fazer o meu jogo. Ou eu posso já escolher o jogo feito. Ou eu posso também estar entrando em algum grupo, algum bolão. O ideal disso aqui é fazer bolão. Porque os bolões são baratos. Dá uma possibilidade maior para ganhar. Porém, divide com todas as pessoas que tiver no bolão. Então, uma pergunta que teve no inscrito foi o seguinte... Vou explicar aqui agora, galera. Olha o exemplo dessa primeira conta aqui. O inscrito perguntou. Se eu comprar mais um, vai ser oito. Ficou duas para trás. Se esse grupo aqui ganhar, vai pagar o valor para as oito pessoas. Ou vai pagar pelo total aqui as dez. Então, respondendo aí, vai pagar para as dez aqui o grupo. Se tivesse uma só vendida, vai dividir para as dez. Não importa. E também não precisa completar as dez aqui para você estar participando do bolão não, tá? Qualquer quantidade aqui de cotas vendidas, você já está participando. Pode comprar tranquilamente, ficar tranquilo aí. Só que ela é dividida por todo mundo. Mesmo que não haja comprador para essa cota. O restante fica... Eu acredito que fica aí para o site do... Do sorte online. Beleza ainda aqui. Vou escolher o meu jogo. Deixa eu ver se eu estou na parte de bolões aqui. Sim, eu já estou na parte de bolões. E aqui tem todos os valores, ó. 450, 200, 100. E hoje, galera, eu vou fazer um joguinho bem barato. Tá? Só para... Contar com a sorte. Se ganhar, vai ser o prêmio máximo mesmo, então... Tem um valor... Ela baixou. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. 7,50. Veja essa cota aqui, galera, ó. 2.599 reais. Já pensou? É uma cota única. Para ganhar, vai ganhar sozinho. Então, eu vou escolher um joguinho aqui. Deixa eu ver. Um de 7,50. Deixa eu ver. São 30 cotas, já 17 vendidas. E aqui, galera, se você clicar nesse maisinho aqui, dá para você ver as dezenas. Os jogos aí que você vai estar concorrendo, viu? Me chamou a atenção nessa cota. E tem uma dica importante, ó. Quando você for escolher, geralmente tem... Desse lado aqui, ó. Esse aqui é um... Um as cota que já foram premiadas, tá? O site deixa aqui em destaque. Já foi... Nem foi uma vez, duas ou três, mas já foi premiado esse aqui, ó. E eu acho que eu vou escolher ela de novo, ó. 10 reais. Deixa eu ver qual é o jogo daqui. Nessa cota, eles são dois cartões, ó. Com 16 dezenas a cada. Pode conferir aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 números, dá um a mais, que são 15 que marcam. E ele está garantindo aqui, galera, ó. Se acertar 15 dezenas, vai ter um cartão vencedor. Com 15 dezenas, óbvio. Dois cartões, 14. Ele faz isso aqui no caso que o jogo está segmento. Ele foi fracionado, tá? Por isso que muita gente se confunde aqui, ó. Se são... São dois jogos, como ele vai te dar 5 cartões, no caso. Esses aqui são jogos relacionados, tá? Ele dá sequência mais, mas porém ele tirou essas duas cotas pra esse jogo aqui. Eu vou escolher mais. Tem jogos melhores aqui. Rapidinho pro juiz não ficar muito longo, tá? Vou escolher um jogo aqui rapidinho. E já vou ensinar vocês como tá pagando esse jogo aqui dentro do aplicativo. Deixa eu ver essa cota, outra cota aqui. Mesma coisa, dois dezesseis, só vou dar dezenas. Praticamente todas essas aqui vai ser dois jogos. Dez reais, três de quinze. Dois de dezesseis, dezenas. São muitas opções. Tem uma avaliação aqui muito boa, nessa cota aqui. Mas, porém, ó, o valor. Tem que ficar ligado no valor também, tá? Vamos ver essa potinha de sete cinquenta aqui. Olha, galera, aqui, ó. Ó um monte de cartões que deu esse aqui, ó. São cinquenta e um aposta por sete cinquenta. Mas o sistema garante aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Todas as dezenas de... Todas as vinte e cinco dezenas com prêmio de onze pontos já garantido. Participa. Eu vou tentar essa. São vinte e cinco, cara. Veja como é legal jogar nesse grupo aqui, ó. Ele tá te dando vinte e cinco. Desculpa. Ele tá te dando cinquenta apostas. Ele pegou vinte e cinco números. Só pra vocês entenderem aqui rapidinho. Ele pegou vinte e cinco números aleatórios. E desses vinte e cinco números, ele criou cinquenta e uma aposta. Tá? E tá garantindo onze pontos. Já dá garantindo onze pontos. Não importa quantos cartões vai vencer onze pontos, tá? Ele já garantiu. Aqui, se você jogar, nem que seja um cartãozinho de onze pontos, você vai ganhar. Porém, lembra que é grupo, tá? Eu vou comprar. Já tá escolhido um under one. Vou comprar uma cota. Cliquei em comprar. Já foi lá pro carrinho. Já pode sair daqui. Ó. Já tá lá no carrinho. Você clica no carrinho pra finalizar a compra. Clica em finalizar pagamento. Ele vai te redirecionar para pagamento, tá? Teve uma galera aí falando que não conseguiu fazer isso aqui, ó. Por isso que eu tô mostrando passo a passo aqui, pra galera ver que realmente funciona. É R7 50. Ele aqui vai te perguntar como você quer pagar. E eu já tenho aqui dois cartões adicionados, tá, galera? Ó. Então, meu pagamento vai ser super fácil. Mas você tem a opção aqui, ó. De crédito do sorte online. Ou seja, eu tenho R$2 50 ali, ó. Eu tenho ali R$2 94, tá? Se eu tivesse mais saldo, aqui eu poderia pagar com o meu saldo. E já que eu tô aqui nesse saldo, vou responder pra galera aí também. Que perguntou se caso ganhar. Se caso você ganhe, não importa o valor. Se seja R$1 ou R$1 milhão. Ele vai vir pra aqui, ó. Saldo. Vai ficar disponível aqui. Daqui, você vai pedir o resgate. Olha aqui embaixo, aqui onde eu tô passando o mouse. Aqui que você vai pedir o resgate do valor. E aí você coloca a sua conta. Sua conta corrente, conta poupança, dentro da sua titularidade. E você resgata. E beleza. É super confiável. Esse site aqui eu garanto pra vocês. Tá? É reconhecido. Então, vamos lá. Pra terminar nosso vídeo aqui. Rapidinho. Eu vou escolher. Eu acho que esse cartão aqui tá ativo. Deixa eu ver o que ele vai pedir mais. Tá ali processando. Pronto. E já apareceu aqui a mensagem, ó. Compra confirmada no valor de R$750. Obrigado por... Por confiar no Sorte Online. Boa sorte. Falou, galera. Então, eu espero que vocês dão like nesse vídeo. Compartilha pra outras pessoas também. Acompanhar aqui. E se você não for inscrito e estiver chegando aqui agora, se inscreva no canal. E deixe seus comentários para mais vídeos com eles. Eu vou fazer um jogo por semana até na edição da Independência, tá? No mês que vem. No próximo mês. E é isso aí, galera. Agora é só torcer para que eu ganhe. Se eu ganhar um valor bom aqui, eu vou fazer uma surpresa pros inscritos, tá? Dentro do primeiro vídeo que eu coloquei, eu já falei que todos os jogos online, o dinheiro aqui, eu vou fazer alguma coisa pros inscritos. O primeiro, como eu tava com pouco inscrito, a faixa de 25 a 50 inscritos, eu não me lembro. Quando eu fiz o primeiro vídeo do sorte online, eu prometi lá, se eu ganhasse, eu ia dividir com todos eles. Mas agora eu já tô com quase 3 mil inscritos, né? Não tem como eu fazer essa brincadeira. Mas eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Então, dá um like aí nesse vídeo. Compartilha aí, deixe os seus comentários. E se tiver alguma dúvida aí sobre o sorte online, deixa aí nos comentários também. Ou você pode mandar o e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se quiser, ele tá me perguntando alguma coisa. E é isso aí, galera. Só vou ver o dia do sorteio, tá? Já vai aí se inscrever no canal, ativando o sininho. Comprar aprovado, ok. E aqui, clicando aqui no seu nome, você vai ter aqui, ó, as apostas que você fez, tá? Os saldos que você tem, o cadastro, os cartões que você tem, e pede pra resgatar a premissa aí. Como é que você vai deixar seu aplicativo aberto, né? Então, as apostas. Deixa eu ver as apostas que eu já fiz. Já que eu fiz agora. Tá aqui, ó. A minha última aposta foi agora aqui, eu confirmando. A data está aqui. O valor. O código de pagamento. Eu paguei aqui no cartão de crédito. E já tá confirmada. Aqui, galera. O sorteio já é pra hoje, tá? Então, acredito que às 19h30 da noite acontece o sorteio. É entre esse horário, entre 18h e 19h30. O sorteio já é pra hoje. Fiz o jogo hoje, o sorteio já é pra hoje. Então, a sorte tá lançada. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra nós acompanhar esse jogo aqui. Eu e você. Tá? Assim que sair o resultado, eu vou fazer outro vídeo e jogar aqui. E mostrando pra vocês. E ensinar também como resgatar, né? Eu acredito que nós temos que ter fé. Tem que ser otimista aí. Porque quem joga quer ganhar. E é isso. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Se ficar alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários. Vou mandar pro meu e-mail que vai estar na descrição desse vídeo. E é isso. Sorte online. Vou fazer um jogo aqui por semana até na edição da Independência. O sorteio especial da Independência. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe o seu joinha. Eu vou ficando por aqui. E espero vocês até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.